Você já ouviu falar na expressão Maria vai com as outras? Ela tem uma relação com o gatilho que eu vou te falar nesse vídeo. Essa expressão normalmente é usada de uma forma muito pejorativa, mas no mundo dos negócios ela pode ser o ingrediente que falta, que vai mudar drasticamente as suas vendas. Sim, é possível vender muito mais, vender o dobro com o uso do gatilho da prova social. Já ouviu falar desse gatilho? Sabe como usar? Então vou te explicar tudo nesse vídeo. Assiste até o final. Eu sou o Vivi Zabo, sua mentora em gestão de negócio e desenvolvimento profissional. Se você tem o desejo de melhorar o desempenho da sua vida profissional, melhorar o desempenho dos seus negócios, então você precisa clicar em se inscrever e ativar o sininho. Assim você vai receber as notificações e não vai perder nenhum dos conteúdos que são voltados para o seu desenvolvimento, o seu sucesso. Se inscreva agora, não deixe para depois. Maria vai com as outras é uma expressão usada para quando uma pessoa se deixa influenciar facilmente por outras pessoas. É aquela que segue modinhas e nem toma decisões por si mesmo. Ela simplesmente se influencia por tudo que está ao seu redor. O gatilho da prova social é um poderoso gatilho para ativar o modo Maria vai com as outras nas pessoas. Vou te explicar melhor. Você entra em uma loja, está em dúvida se leva ou não o produto, fica lendo o rótulo do produto, fica lendo as suas funcionalidades, mas ainda não está convencido que esse é o produto que você realmente vai precisar, que vai resolver o seu problema. Aí do nada, passa uma pessoa do lado, pega na prateleira exatamente o produto que você está analisando e fala Nossa, esse produto é maravilhoso, não é? Vale cada centavo. Só fala isso e vai embora. Isso é uma prova social. Outras pessoas provando para você que aquilo é bom. Isso desperta o modo Maria vai com as outras e você compra o produto. Eu te desafio a fazer um teste. Vai em uma loja, encontra uma pessoa que está lendo as informações sobre o produto, passa e comente que o produto é maravilhoso e veja se ela não acaba comprando. Essa técnica é quase que infalível. A pessoa só não leva em duas situações. Se não tem dinheiro para comprar, o civil em algum lugar mais barato online vai comprar online depois, eu só estava na loja vendo se aquilo realmente era aquilo que eu precisava. Parece mágica o poder que provas sociais têm em despertar o Maria vai com as outras nas pessoas, o efeito manada. Quer mais um exemplo prático? Você tem dois anúncios de um mesmo produto. No primeiro anúncio, o produto é mais barato, mas o fornecedor tem apenas três estrelinhas na avaliação dos clientes. E ainda tem fama nos comentários do Selec atrasa o prazo de entrega. O segundo anúncio é uns R$27 mais caro, mas ele tem cinco estrelas na avaliação dos clientes. E só tem elogios. Qual que você vai comprar? O mais barato, o mal avaliado? Ou o mais caro, o bem avaliado? Pois é, é o mesmo produto, mas você compra em quem você confia. E a prova social, a avaliação dos clientes, o que falam do produto ou da empresa, essas provas sociais despertam o seu desejo de compra, mesmo que seja um produto um pouco mais caro. O gatilho da prova social, ele tem relação direta com o gatilho da autoridade. Eu já falei de o gatilho da autoridade em um outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você conferir depois, caso você ainda não tenha assistido. Tem muitos vídeos sobre gatilhos no meu canal. Se inscreva agora pra você conferir cada um deles. O que acontece é que compramos mais de quem a gente confia. E quem tem autoridade, transmite essa confiança. Quem tem mais prova social, também transmite essa confiança. Nosso cérebro toma decisões do modo automático na maioria das vezes, eu já falei disso antes. E nessa tomada de decisão do nível inconsciente, o cérebro busca por pistas de algo que justifica a sua decisão. E a prova social é uma justificativa. Se tem muita gente comprando, se tem muita gente falando bem, se tem uma fila gigantesca na porta de um restaurante, por exemplo, seu cérebro interpreta isso como algo bom, uma justificativa pra você tomar a decisão de comprar ou escolher entre o produto A ou B. Sim, nós seres humanos somos muito influenciáveis. Não somos necessariamente Maria vai com as outras como a expressão pejorativa fala, que é a pessoa que não toma uma decisão por si só nunca e se deixa influenciada o tempo todo. O que acontece é que nossas decisões são baseadas em opiniões e conselhos de outras pessoas. Você é do tipo que pede conselho para seus amigos, seus familiares, quando você está começando um projeto, ou quando você quer fazer uma compra de uma casa ou de um carro? Eu confesso que eu sou desse tipo, especialmente com carro. Eu não sou especialista em carro. Hoje em dia, meu marido que toma tudo quanto é tipo de decisão em relação ao carro, até mesmo manutenção, deixa tudo com ele. Mas quando eu tinha meus vinte e poucos, Pois é, faz um bom tempo, não precisa me lembrar disso, ok, obrigado. Então, quando eu era mais nove, meu carro velho começava a me dar muita manutenção, eu preferia trocar de carro, trocar por um que dava menos manutenção, que manutenção muito recorrente. Vida de estudante, de quem está começando a carreira, é assim, carro usado é a melhor opção, mas pode ser uma roubada se você não for especialista em reconhecer possíveis problemas em um carro. Mas como eu não tinha nenhuma noção de que carro comprar, o que era bom ou ruim, eu não sabia diferenciar um carro bom de um ruim. Para não ser enganada, eu pedia opinião para o meu cunhado, que entendia muito mais de mecânica, sabia se aquele carro usado estava em boas condições de compra ou se seria uma furada. Eu te juro, ele olhava o carro e dizia logo de cara, esse carro foi batido aqui, olha aqui. E eu olhava, olhava e não via nada, para mim ele estava perfeito. Pedir opiniões de gente mais experiente é muito natural e é muito comum, e a opinião dessa pessoa influencia sim as nossas decisões. Assim como muitas opiniões, até mesmo de desconhecidos, também influencia nossas decisões. Agora você já sabe, se você tem um negócio, você colocar depoimentos no seu site, nas suas redes sociais, isso aumenta a probabilidade de vendas do seu produto. Depoimentos são ótimas provas sociais, mas não contrate atores para fazer essas provas sociais, que o cliente vai perceber que está sendo enganado e será um tiro no seu pé. Quanto mais espontânea for uma prova social, maior a probabilidade de você aumentar as suas vendas. E a mesma coisa vale para a sua vida profissional. Se você tem em sua rede do LinkedIn, por exemplo, ou até mesmo outras redes sociais, mas você tem esses depoimentos falando sobre as suas habilidades, falando sobre as suas competências, a sua forma de liderar, ou de forma de trabalhar em equipe, esses depoimentos pesam muito na probabilidade de você ser convidado para participar de uma entrevista, para uma vaga de emprego, por exemplo. Inclusive, dependendo da vaga ou da área que você quer trabalhar, as empresas pedem cartas de referência. São um pré-requisito. Sem uma carta de referência, eles nem te chamam para uma entrevista. A mesma coisa em relação à busca por uma promoção no seu trabalho. Quem tem mais chance de ser promovido? Aquela pessoa que todo mundo fala mal e que ninguém gosta de trabalhar ou aquela pessoa que todo mundo elogia e adora trabalhar com ela? Veja que eu nem entrei na área de capacidade ou de competência. Pois é, não é apenas competência que leva para uma promoção. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. E eu complemento. São contratadas pelas habilidades técnicas, sim. E são promovidas pelo seu comportamento e pelas suas habilidades emocionais. E ter provas sociais dessas habilidades técnicas e emocionais são a chave para o crescimento profissional, para conquistar uma vaga, para conseguir aquela promoção. Então, se você quer crescer na vida, se você quer fazer a sua empresa vender muito mais, aprenda a fazer o uso desse gatilho. O gatilho da prova social. Um gatilho que faz você aumentar as suas vendas e lucrar ainda mais. Gostou do poder desse gatilho? Aqui no canal e no grupo VIP do Telegram tem sempre muito conteúdo sobre gatilhos mentais. Você já se inscreveu? Ou ainda não? Então não perca mais tempo. Desenvolva o seu potencial e se inscreva agora mesmo. Aproveita e corre no link que está aqui embaixo na descrição para você entrar no meu grupo VIP. Te vejo logo mais aqui no canal e lá no grupo do Telegram. Até a próxima!